Ok, muito bom dia! José de Varejo de Sábia do Verde. Estamos aqui para mais uma sessão de diálogos. Hoje, nós vamos falar da composição no desenho de classes dos signos. A continuação, tal como já havíamos falado na aula anterior. Nós começamos a falar dos signos e vimos justamente que existem, ou melhor, os signos são classificados de acordo com o tipo de ligação que têm com os seus referentes. Nós mencionámos três na aula passada, faltava um que é o ícone, justamente este que nós vamos tratar hoje. Mas na aula, nós ainda dissemos que existem quatro classes dos signos. Primeiro, índices, depois falámos dos sinais, os símbolos e os ícones, este elemento. Os índices. Os índices são símbolos que encontram-se diretamente ligados com os seus referentes. Ou seja, eles encontram-se ligados com os fenômenos reais. Exemplo dos índices que vamos encontrar, pegadas na areia. São índices de que alguém passou por aí ou então um pouco machado. Uma nuvem negra também é índice de que pode chover. Vamos avançar e falar dos sinais. Os sinais são símbolos convencionais ou acordos pré-estabelecidos que possuem um só significado a nível internacional. Um dos exemplos dos sinais, nós vamos ver os sinais de trânsito. Também os sinais de pontuação gramatical. Os símbolos. São símbolos que não têm ligação direta entre a sua forma e o seu significado. Um dos exemplos que nós vimos na aula é a máscara monopo. É uma máscara que significa graça e beleza da figura feminina. Também vamos encontrar outros símbolos. Como, por exemplo, a bomba branca, que significa paz. Ela é um símbolo, mas não existe nenhum significado direto entre a sua forma e o seu significado. Os ícones. Como diz o conceito aqui, são símbolos que representam os seus referentes através de uma imagem. Com semelhanças formais ou com certas qualidades com elas partilhadas. Repito, são símbolos que representam os seus referentes através de uma imagem. Com semelhanças formais ou com certas qualidades com elas partilhadas. E nós temos aqui a ilustração de algumas imagens. São de mão, não é? São de mão. E nós vamos ver que temos a primeira, a estrutura de um desenho. o que é a imagem. Balommes.